6 erros ao tomar creatina, que vão te impedir de ter os benefícios dela. Aumento de força muscular, de volume muscular, recuperação e tem até melhora cognitiva, comprovada pela ciência com esse suplemento. O primeiro é tomar na hora errada. Como a gente está falando de um suplemento que você toma normalmente com água ou com algum líquido, se você utilizar ele na hora errada, você pode prejudicar a absorção dele ou então você pode ficar com o mal-estar estomacal por conta que utilizou na hora errada. O que muitas pessoas fazem? Tomam ele no pré-treino. Se você está indo para a academia e você coloca algumas coisas no seu estômago que façam com que você tenha a absorção ali um pouco prejudicada, você vai ficar com um desconforto estomacal, não vai? E aí, vai treinar assim? Vontade de cagar? Não necessariamente, mas vai ficar meio estranho ali. Para piorar a situação, algumas pessoas tomam durante o treino. Se você está no treino, você precisa deixar o seu corpo focar nos músculos que estão treinando e não focar na absorção de alguma coisa que você está tomando. Mesmo porque não adianta de nada você utilizar ele nessas situações. Tem gente que toma antes do treino porque fala, não, já vou tomar creatina, eu vou ficar boladão. Não é assim que funciona, já vou explicar. Ou então a pessoa toma durante o treino porque fala, mano, eu estou tomando, aí já estou treinando, já vim para cá e já tem. Não, não é assim. A creatina é o suplemento que sim, ela aumenta a força, aumenta o volume muscular, desenvolve mais as suas fibras musculares. Porém, é um efeito crônico. Ela tem um resultado acumulativo. Ou seja, você vai tomando ela no decorrer dos dias, o seu corpo vai aumentando o estoque de creatina e com isso os benefícios vêm. Você tomar ela agora não vai te trazer resultado nenhum. Não prejudique o seu treino por conta de estar tomando ele ali próximo ou então até durante o próprio treino. E agora você já começa a entender o erro 2. Tomar a creatina só no dia que treina. E parece ser até meio que intuitivo. Pô, se eu não for treinar hoje, então eu não vou tomar creatina hoje. Lembra o que eu falei? É o efeito acumulativo. A proposta é o quê? É todo dia você dar mais uma dose de creatina. Aí dá mais uma dose, dá mais uma dose. Aí imagina assim, que você dá 5 gramas e o seu organismo utiliza 2 gramas por dia. Aí você vai acumulando. Cada dia acumula 3 gramas. Você entende? Não é dessa forma. Não são esses números. Mas deu pra você entender. Então você vai dando uma dose e o seu corpo vai acumulando. Ele vai construindo o estoque desse negócio. É tipo uma represa. É tipo uma represa, é isso, Renisito. Aí chove, aí enche a represa e tal. Se você não treinou, o seu corpo utilizou creatina também. Quando você acordou, você levantou da cama, não levantou? Quando você foi fazer cocô, você sentou na privada, não sentou? Aí depois você levantou. Aí depois você andou e tal. E você percebe? Tudo isso vai utilizando creatina. Não tanto quanto você utiliza no treino. Mas utiliza. Uma, você tá utilizando no seu dia a dia. E duas, é efeito crônico, ou seja, acumulativo. É importante que você tome creatina todos os dias. Independente se você treina ou não. Então, a dica que eu já te dou aqui é o seguinte. Coloca o consumo de creatina em alguma situação do seu dia que não tenha nada a ver com o treino. Ah, não. Eu tomo creatina depois do almoço. Ah, eu tomo no chá da tarde, com biscoitos com a vovó. Você entendeu? Então, você coloca creatina em algum momento do dia. Você já entendeu que ela não tem nada a ver com o treino. Ela pode ser utilizada em qualquer momento do dia. Posso colocar uma cervejinha depois do trabalho, ó? Para com essa porra aí, meu irmão! O terceiro erro, ele me deixa muito triste. Ele diz respeito à procedência desse suplemento. Seguinte, como ela foi muito estudada e muito comprovada, e ela traz um resultado que efetivamente é muito bom, teve um certo momento que essa creatina começou a ficar um pouco escassa no mercado. E começaram a falsificar esse negócio. Você tem que tomar cuidado com a procedência desse suplemento. Pode ser que você esteja comprando creatina, e no final das contas, você está recebendo e utilizando uma autodextrina. Essa vai ser a minha melhor ficarice! Acabaram batizando a sua creatina. E no final das contas, ele tem, sei lá, 40% de creatina lá, o resto de qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que foi tão difundida e ficou tão delicada, que se criou até alguns senos de autenticidade da creatina. É triste, mas é verdade. O que eu posso te falar é, as creatinas da Dragon são 100% puras e confiáveis. O link está aqui embaixo. Você não só encontra lá a creatina com outros suplementos, como também aproveita e coloca o cupom de desconto lá, lá, para você ainda dar uma economizada. Eu te garanto, você vai estar tomando creatina. O quarto erro é hiper comum. O Hanesito acabou de falar aqui que veio isso aí acontecendo, né, mano? Acontece todo dia na academia. Galera lá, chacoalhando a creatina com água. Está errado? Bem, mais ou menos. Porque o que acontece é o seguinte. Alguns estudos mostraram que a nível celular, ou seja, a uma parte menor possível ali da fisiologia, mostrou que se você utilizar a creatina junto com alguma coisa que libera muita insulina, você tem um maior aproveitamento, a absorção dela. Então, começou a se recomendar utilizar a creatina com algum carboidrato de alto índice glicêmico. Um suco de laranja. Uma pizza. Não, diabos. Até com refrigerante que não seja zero. Por quê? Porque tem a alta quantidade de açúcar. Porém, isso tudo que eu te expliquei foi a nível celular. Mas se observou que na prática, ou seja, fazendo isso ou não fazendo isso, em estudos observacionais, não se notou diferença. Mas eu prefiro que para ficar do lado seguro da ponte, você utilize ela de uma forma que pelo menos tenha toda essa justificativa de maior absorção. Isso explica o porquê de utilizar ela no pós-treino e junto com o whey protein. E aí você tem uma grande quantidade de proteína de rápida absorção entrando na sua corrente sanguínea. Se tiver alguma fruta que normalmente vai ser banana ou alguma outra coisa que tenha carboidrato, açaí, por exemplo, você vai ter muito açúcar. Tudo isso vai levar a sua liberação de insulina. Se a creatina está ali junto, melhor ainda. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. O quinto erro é tomar creatina com café. Então, a galera colocava a creatina no café ou então tomava creatina junto com cápsulas de cafeína. E o que começou a se observar de novo a nível celular? Que a cafeína junto com a creatina acabava impedindo parte da absorção da creatina. Começou-se popularizar essa ideia que não é o tome mais creatina junto com cafeína. Ai, pá, vai te lascar, fé da puta. Os estudos mostram que um acaba atrapalhando a absorção do outro, dando preferência à absorção da creatina. O que se observou de novo, na prática, não teve diferença. Então, se você tem o costume, por exemplo, de tomar café e tomar creatina junto, não vai dar problema nenhum. Se você toma cafeína, toma creatina junto, também não vai dar problema nenhum. O que os estudos, eles são categóricos em dizer é, se você utilizar altas doses de creatina com altas doses de cafeína, aí você vai ter um prejuízo na absorção da creatina. Mas de verdade, a gente não faz isso, né? Eu não assumo esse B.O. E o nosso sexto erro, ele diz respeito à dose e protocolo de utilizar essa creatina. Se você tomá-la de forma certa, você potencializa o resultado e ele acontece em menos de sete dias. Já se você tomá-la de forma diferente, você pode demorar mais de 30 dias para ter resultado dela. E é exatamente tudo isso e mais algumas coisas que eu te explico nesse vídeo aqui, ó. Então, aqui você vai entender como potencializar, qual é a dosagem que é mais utilizada e etc, etc. Efeito colateral? Efeito colateral, clica aqui, ó. Esse vídeo você precisa.